Em 99, por aí, em 99 eu fiz uns trabalhos com cartões, por exemplo, cartões de apresentação, que se chamava justamente Apresentações do Deserto, o título do trabalho. E era um trabalho que eu desenvolvi justamente pensando em outras situações que não necessariamente situações expositivas. Eu sempre entregava dois cartões, o primeiro era um cartão com o meu nome, o meu endereço embaixo, normal, tinha um pequeno logotipo, assim, à esquerda, em cima, e logo atrás havia um cartão exatamente do mesmo tamanho, mesmo papel, tudo, que mantinha esse pequeno logozinho em cima, mas todas as outras informações desapareciam, desaparecia o meu nome e o meu endereço, e no lugar do endereço vinha o nome de um deserto. Eram três desertos, então era Kalahari, o outro Gob e o terceiro Atacama. Um dia eu entreguei para um amigo, assim, estava trocando o cara do endereço e tal, ele pecou, viu, Atacama, e disse, nossa, mas eu quase morri no Atacama uma vez, fui mordido por um cachorro, estava em um oásis, enfim, um lugar que tem, e o cachorro me mordeu, e contou uma história incrível, assim, de repente. Então havia uma série de situações que ocorriam, que eu comecei a perceber, nossa, isso é o trabalho, entendeu? Isso é o trabalho, quer dizer, o cartão é simplesmente, é quase como um óleo de entrada, assim, é quase como uma, é um, uma espécie de, de convite, assim, um convite a que alguma coisa ocorra, né? Tem trabalhos aqui que eu trouxe, que já tem mais de 20 anos, assim, né? Então tem alguns trabalhos que, acho que o trabalho mais, mais antigo é de 1990, e tem, tem um que a gente fez hoje pela manhã, que é de 2012, assim, então tem, tem trabalhos ao longo de, digamos, de 22 anos, digamos, né? Como eu vinha também trabalhando muito nessa questão da apresentação, né? Fiquei pensando assim, nossa, será que há, será que há circunstâncias onde justamente está acontecendo arte, cotidianas, por exemplo, situações cotidianas, situações sociais, situações de outras formas, mas que não necessariamente, mas que de alguma maneira a gente pode olhar por instantes para isso e pensar, nossa, será que isso é arte? E aí, eu pensei em um projeto que era assim, era, era fazer uma troca entre os dois lados da fronteira, algum tipo de troca, né? Dois professores de uma escola no Uruguai, uma escola em Ribeira, né? E uma escola em Livramento, era uma escola pública, outra uma escola privada, enfim, havia uma série de diferenças, assim, que foi muito interessante, foi totalmente inesperado, assim, não foi, foi porque eles aceitaram, né? Então, eles trocaram o professor, no mesmo horário, o professor atravessou a fronteira, foi para o outro lado e eles deram cada um uma aula sobre desertos, tá? Durante um período de uma aula, né? O assunto não era parte do currículo, tá? Era uma oitava série, o equivalente do outro lado, tá? Uma das questões que eu tinha proposto era que eles mantivessem a sua língua de origem, né? Então, o professor brasileiro falou em português, né? Português do Brasil. E o professor Uruguai falava em espanhol, enfim. Isso não é um problema porque, como é fronteira, eles... É simbólico, na realidade, porque eles entendem perfeitamente. Quando eles marcaram o dia e tal, eu disse, nossa, eu tenho que ir para ver isso, porque se eu quisesse ou se eu não quisesse, eles iam fazer isso, entendeu? De certa maneira, o que era no início uma simples carta, um pequeno mail, assim, que era uma proposta, essa coisa foi crescendo de tal maneira que eles pegaram em mãos isso e aquilo já não era mais meu, já era uma outra situação, assim. Então, era uma coisa curiosa porque tudo era público, tudo era absolutamente público, mas não havia público. Só havia participações, viu? Não está havendo uma apresentação nesse sentido de alguma coisa que alguém apresenta para um outro, porque isso só está na cabeça dele, na realidade. A gente não sabe o que é isso, entendeu? Então, eu disse, não, isso é uma autoapresentação, entendeu? Então, a autoapresença foi o nome que eu encontrei para nomear, digamos, para essas situações, para essas situações no qual, de alguma maneira, o seu olhar, você enxerga as coisas de um outro jeito. E era curiosíssimo. Aí eu cheguei lá e aí, uma das questões que os diretores da escola me perguntavam, assim, afinal, quem é você? e aí e aí Obrigado.